Bom dia, bom dia pessoal, lindo dia para todos, bora lá mais um dia fazer um lindo dia, sejam muito bem-vindos para mais um encontro dessa nova temporada do Engenho da Alma, estamos na terceira semana, estamos na terceira semana e certamente a gente já está aí há mais de 10 dias compartilhando conteúdo de extrema relevância para quem, relevância para quem, relevância para quem busca soluções para quem quer viver uma vida próspera, como é a natureza da vida. A natureza da vida, a prosperidade, para quem busca se conectar com o que é natural, o que é do jeito que é, está aí, buscando conhecimento, buscar estar nos ambientes corretos, como esse nosso ambiente aqui que a gente criou para se encontrar, deixa eu colocar a transmissão no Instagram, e fazer acontecer consequentemente, vocês estavam na aula ontem, nossa imersão? Deixa eu colocar aqui, pronto, vocês estavam na imersão ontem, bom dia, bom dia para o pessoal que já está entrando aqui, como foi para vocês ontem, como passaram de ontem para hoje, passaram bem? E eu quero saber, a coisa mais importante de tudo é você simplesmente, porque muitas vezes a gente vê aquele baixa, aquele desânimo, que a gente fala assim, mas eu ainda não tenho o resultado que eu busco, né? Eu ainda não cheguei naquilo que eu quero. Só que você precisa tomar consciência, não é se você já chegou onde você planejou ou não, é sobre você estar mais perto do que você quer chegar ou não. Então essa é a pergunta que a gente tem que fazer, estar mais perto, não é simplesmente se você queria chegar no ponto mil, você saiu do cem ao resultado trezentos. Às vezes você estava no trezentos e foi para cem, só que nessa queda você aprendeu algo, você enxergou algo errado que você estava fazendo ou falta de consciência em relação a algo que fez você aprender para fazer diferente da próxima vez. Isso já é uma baita evolução, isso já é uma baita evolução, tá? Então, a gente tem que parar de ficar, simplesmente ficar bem ou animado ou deixar de estar frustrado por conta de chegar lá ou não. E muitas vezes a gente faz essa comparação de que, nossa, eu já não cheguei lá ainda, né? Eu estou com um problema, assim, ainda não consegui o que eu quero, aí você fica desanimado. Mas a pergunta que você tem que se fazer é você estar mais perto do resultado que você quer chegar ou você realmente está no mesmo lugar ou está dando passos para trás. Então, se você está progredindo, mas não chegou, você tem que focar no que você realmente progrediu. Então, por isso que eu sempre faço essa pergunta. Nesse período que você se envolveu com o movimento, de buscar realmente as respostas para as perguntas que você tem feito para você, por que você não consegue ter saúde, por que você está doente aí, está ansioso, por que você está com problema aí, né? Para dormir. Seja por um problema que você está vivendo, será que você está encontrando essas respostas? Será que essas respostas que estão batendo na sua porta, você está abrindo a porta para elas entrarem ou não? Se sim, isso é um sinal que você está no caminho certo. Você tem que valorizar isso ao mesmo tempo. Valorizar, estar orgulhoso disso é importante, mas não satisfeito e acomodado. Ah, já entendi, então tá, beleza, depois eu vejo como eu vou fazer, como eu vou mudar. E ontem a gente deu um grande passo. O segundo dia foi muito importante, porque eu fiz você enxergar como o problema que você está vivendo hoje, e como médico identifiquei que esse problema que as pessoas vivem hoje, essa doença que elas vivem hoje, ela não consegue simplesmente se livrar da doença, ou buscar a saúde, simplesmente porque essa doença, ela alimenta, nutre uma dependência emocional. Toda disfunção, ela busca uma função. Se você está anotando aí, sei que tem um monte de gente que tem um caderninho aí das lives, toda disfunção, ela busca uma função. Porque na sua vida, nada que não tem função, fica. Olha, a sua inteligência interna, ela é tão poderosa, e ela não permite com que nada que não tenha função, fique no seu corpo. Então, de alguma forma, tudo que você tem hoje, tem uma função, tem uma finalidade. Ah, você tem um problema financeiro, não consigo crescer, já fiz de tudo. Porque essa dívida que você vive, ela tem uma função hoje. Como eu falei na live ontem, por exemplo, eu percebo isso muito em pacientes, que eu atendo, né? Alguns pacientes, não atendo tanto quanto antes, porque hoje eu me dedico a ensinar as pessoas, profissionais. Só que eu percebo que todos os pacientes que têm um problema crônico, esse problema, essa doença, ela tem uma função na vida dela. Então, uma função, como eu falei na live ontem, de não se sentir sozinha, então ela fica doente para chamar a atenção dos filhos. Ela fica doente para poder se vitimizar, ou chantagear, ou se vingar, ou culpar. Uma vez eu atendi uma paciente, isso já vai fazer uns... fazer um aninho. E essa paciente, ela... ela era... Ela tinha um problema que ela não conseguia ficar em pé por muito tempo. Então, sempre ela levava a filha dela, mais nova. Olha que louco isso, presta atenção. Ela sempre levava a filha dela, mais nova, com ela para consulta. Então, eu atendi ela umas... quatro, cinco vezes. Só que no ano último... No ano passado, que eu me toquei nisso daí. Aí, no último encontro, ela falou um negócio que me chamou muita atenção, que foi quando eu comecei a enxergar isso que eu estou te falando com muita clareza. Ela falou assim, eu falei, ei, como é que está essa dor aí? Ela tinha melhorado bastante, né? fizeram todo tratamento e tudo mais. Só que eu percebi que quando ela estava conversando ali ou recebendo a pessoa, ela não precisava de ajuda. Quando ela lembrava que ela precisava mostrar que está doente, ela fazia... Aí eu... Ela estava falando assim, ela falou, ai, mas então, essa dor, essa dor é complicada, viu? O que mais dói nessa dor é que eu tenho que ter minha filha do lado o tempo inteiro. E eu falei, tá aí. De uma forma inconsciente, essa disfunção, ela tem uma função na vida dela. Que é o quê? Que é fazer com que a filha dela, ela... Porque era a última filha, todos casaram e foram embora. Então, pra não viver a solidão, o ninho vazio, ela faz o quê? Ela amarra emocionalmente a filha dela. Como que ela encontrou a forma de fazer isso? Através da doença. É muito louco isso. Então, ela criou uma dependência emocional. Quem está sofrendo da minha filha, sofre. Não consegue casar, não consegue perder peso, não consegue fazer as coisas sozinha. Se vai pra academia, elas têm que ir juntas. Mas por que você tem que ir juntas? Ah, mas e se eu começar a doer meu corpo, como é que eu faço? Então, a gente tem muito isso. É o que a gente falou na live ontem. Toda disfunção, ela tem uma função. Toda disfunção, ela tem uma função. Você tem que descobrir qual a função que essa disfunção tem na sua vida e eliminar ela. É o que a gente vai falar na live hoje às 20 horas, tá bom? Então, hoje eu queria falar sobre uma coisa um pouco, eu já tinha pré-programado a gente falar disso, que antecede essa disfunção ou o que essa disfunção ela pode causar na minha vida que é o sofrimento. A gente sofre demais muitas vezes, né? A gente sente frustrado. A frustração é uma coisa complicada. Quem nunca viveu uma frustração? Se é que você não tá vivendo hoje uma frustração? Você tá frustrado com o marido, você tá frustrado com seus pais, você tá frustrado com os sócios, você tá frustrado com alguém do seu time, você tá frustrado, né, com os resultados da sua empresa, você tá frustrado com sua conta bancária, você tá frustrado com o seu peso, você tá frustrado. A gente sempre tá frustrado com alguma coisa. Você pode ver que toda falta ali, todo aquele vazio emocional, aquela insatisfação, vamos dizer assim, ela tá relacionada ao quê? A uma frustração. E a frustração, ela só faz você viver mais daquilo qual te fere. Então, ó, eu tô frustrado com o meu peso. A Simone colocou aqui. você pode ter certeza que perder peso pra você é muito difícil. Porque a frustração, ela é um sentimento, frustração é um sentimento que ele diminui a sua energia, ele diminui a sua vibração, ele vai drenar a energia do corpo. se eu falo, você pensa numa pessoa frustrada, você vai pensar numa pessoa com a cabeça baixa, triste, com os ombros mais próximos, né, uma fisionomia mais fragilizada. E eu te faço uma pergunta, pra uma pessoa que precisa sair de ponto A pro ponto B, ela precisa fazer o quê? Ela precisa se deslocar. E pra se deslocar, ela precisa fazer um trabalho. e esse trabalho precisa de energia. Não tem trabalho e isso é energia. Isso é uma lei física. Só que ela não tem energia. Então, por que que você vai ter dificuldade de fazer o que você precisa fazer? Porque você não tem energia. Então, olha que perigoso o sentimento de frustração. O frustração, ele só te afunda. A frustração faz você viver a ansiedade, a angústia, ela faz você viver mais do sofrimento pelo qual você está vivendo. Então, o que que acontece? Pessoal que está no Instagram, estamos no YouTube. Bom dia, pessoal que está no Instagram. Vai pro YouTube que aqui está fechando, tá? Só pra lembrar vocês. Vai lá, se fechar aqui, eu não estou prestando atenção. Vai pro YouTube. E pessoal que está no YouTube, já curte a live aqui embaixo. Presta atenção. Aí você fica frustrado. frustração faz você viver mais daquilo pelo qual você espera. E toda frustração, ela esconde uma espera. Uma expectativa. Ninguém fica frustrado do nada. Toda frustração vem de uma expectativa criada. E a gente tem uma cultura no qual a gente é induzido a vivê-la desde nossa criação, no qual a gente cria expectativa demais. A gente espera demais. A gente tem que começar e a gente confunde esperar algo com paciência. E não é... A paciência não é igual a esperar. É diferente. Por exemplo, quando eu espero a Lenira me elogiar pela live que eu fiz. Se ela não me elogiar, tem a possibilidade de ela não me elogiar. por exemplo, tem gente que é assim, né? Tem gente que é assim. A paciência é quando você está agindo enquanto as coisas acontecem. acontecem. As coisas acontecem. Elas podem não acontecer no seu tempo nem do seu jeito, mas elas acontecem. Quando você espera, às vezes não acontece. E quando não acontece, você criou expectativa. Você pode pegar no diciorário a Aurélio, né? Frustração é uma expectativa quebrada, não realizada. então você que se sente frustrado no trabalho, no relacionamento, financeiramente, está frustrado, pô, não sobra dinheiro, você não aguenta mais, né? Você tem que entender que o que está fazendo você viver mais do problema é a própria frustração. Você espera tanto coisas, você tem tanta expectativa que faz você se afundar mais. Aí você vai lá, faz uma lá, assistir uma imersão motivacional, uhul, você fica todo feliz, sai de lá no final de semana gritando, uau, uau, sai lá todo, né? Se ficar gritando e participar de final de semana, milhões de pessoas que já fazem, você tinha que ter um milhão de pessoas pelo menos aí, né? Felizes, com famílias harmoniosas, extremamente ricas. E não é o que você vê. Por quê? Porque não é só participar da imersão. Porque aquilo te dá um punch pra você retomar. Só que se você retoma a sua vida, voltando a criar expectativa, sua frustração vai voltar. Porque quando você vai andar de novo, você vai errar de novo pra tomar consciência. Quando você toma consciência, você cria um planejamento. Quando você cria um planejamento, você cria uma ação congruente, como a gente falou na imersão. eu vou te explicar, calma. Pessoal, então como é que faz, né? Calma, deixa eu te explicar o seu problema. Você tem que entender por que você está frustrado. Então, por exemplo, quando eu crio expectativa de, por exemplo, ah, mas quando a minha esposa começar a me elogiar mais, reconhecer o que eu faço com o homem, meu esforço, ela vir reconhecer, eu espero isso dela. Só que ela, por algum motivo especial, que é importante pra ela, ela tá doente. Ela não consegue perceber isso porque ela tá doente. Por quê? Porque ela perdeu o pai, por exemplo. Ou porque ela tá frustrada na vida dela por algum motivo. E ela, tadinha, tem energia nem pra pensar. e você tá esperando ela reconhecer o seu esforço. Ela não reconhece e você tá esperando ela reconhecer. Você vai se sentir frustrado. E quando você fica frustrado, sua energia acontece o quê? Ela cai. E quando cai sua energia, você não tem mais libido, você não tem mais vontade de relacionar, você não tem vontade mais de elogiar, você não tem vontade mais de agradar, você não tem vontade mais de atrair. E isso vai fazendo o quê? Aí a pessoa recebe tudo aquilo que é reflexo da sua frustração. Olha lá, na minha elogia, não quer saber se eu tô bem, a mulher, né? Na minha elogia, não quer saber se eu tô bem, não fala que eu me amo, não me dá um presente, não me dá um carinho. Aí ela entra mais no fluxo de energia baixa e vira um ciclo vicioso de frustração. Por isso que o relacionamento ele vai morrendo. Ele perde vida. então frustração tira a vida e quando tira a vida morre. Tudo que não tem vida morre, por isso seu relacionamento tá falido. E isso serve pra qualquer tipo de relacionamento. Seu relacionamento com dinheiro, seu relacionamento com seus colegas de trabalho. Muitas pessoas falam, ah, eu vivo num ambiente tóxico, fulana fica tentando puxar meu tapete, eu não aguento mais e sei lá o quê. Eu falo, tá. Eu falo, e o que você vai fazer com isso? Ah, mas eu me sinto mal. Eu falei, vocês não se sentem mal pelo que, pelo fato, é como você percebe o fato que vai se sentir mal. Porque você tá criando expectativa daquela pessoa ser do jeito que você quer que ela seja. E as pessoas não vão ser do jeito que você quer que elas sejam. Então, sempre que você tem, você tem que ver onde você tá botando expectativa. Qual área da sua vida você tá frustrado com o seu peso, uma doença, sua conta bancária, um relacionamento amoroso, um relacionamento familiar, um relacionamento profissional, a sua profissão, você tá frustrado? Espiritualmente, você tá frustrado que isso repercute na sua saúde emocional? Você tá frustrado com essa ansiedade, você toma remédio pra ansiedade, pra depressão? Você tá tão frustrado porque você não dorme. Então, pensa, frustrado porque não dormiu. O que ele faz? Ele dá baixa energia dele, então ele fica pensamento acelerado, mas se eu não dormir eu não vou acordar bem, se eu não acordar bem eu não consigo trabalhar e meu Deus, se eu não consigo trabalhar eu não vou entregar o relatório, se eu não vou entregar o relatório. E aí, ele fica nessa aí. Acelerado. Então, o que você precisa fazer e entender? Você precisa começar primeiro, mas o que eu tô fazendo? Você tá querendo saber como resolve, mas você precisa tomar consciência primeiro do problema. Calma. O que você precisa fazer é você entender que toda essa frustração você tá criando expectativa. e toda expectativa ela é sujeita à frustração enquanto você fica frustrado cair sua energia, quando cair energia você não consegue se deslocar de onde você tá ou fazer o que você precisa fazer. Frustração. Você tá frustrado com seus pais. Você esperava mais dos seus pais, né? Você esperava mais do seu papai que foi embora. Você esperava mais do seu papai mais carinho da sua mamãe que teve que trabalhar. Você esperava mais do seu pai que tinha que te proteger daquilo que você viveu, daquela dor que você viveu, né? Você tá frustrado com a mamãe como ela te tratava mal e tratava o seu irmão bem. Você tá frustrado como eles permitiram com que você sofresse uma rejeição. Você tá frustrado com eles, não tá? Sofrimento. Sofrimento, disfunção física e emocional. Você tá frustrado com eles porque você tá criando expectativas sobre seus pais. Porque você espera que seus pais sejam aquilo que você quer que você acha certo. Mas pra mim eu quero vocês assim. Eu quero que você me ame, eu quero que você me abraça, eu quero que você me proteja, eu quero que você me dê dinheiro, eu quero que você... É o que você quer. É o que você espera. E por isso que você tá frustradinho com eles, é por isso que você tá brigadinho com eles. E quando você tenta romper um elo, um relacionamento cujo elo é energético, ou seja, não rompe, não existe, é minha ex-mãe, não existe ex-mãe, ou ex-filho, ou ex-pai, ou ex-irmão. Esses são relacionamentos energéticos. Então quando você finge que você rompeu um relacionamento que é incorrompível, não rompe, você começa a viver uma ilusão, ilusão, sofrimento, sofrimento e disfunção. Olha aí, olha por que que sua vida não progrede. Então uma das travas que você tá vivendo hoje, que faz você aí ficar nessa energia baixa, se arrastando, é a frustração. Porque você tá esperando algo de alguém. Você tá esperando alguém te elogiar, você tá esperando alguém te dar retorno, você tá esperando alguém... Você tá depositando toda a sua esperança em alguém. Você tá depositando toda a sua confiança em alguém. Aí a pessoa faz aquilo que no qual você não esperava, aí você se sente traído. A traição é o quê? É uma frustração acentuada. Porque você esperava que aquela pessoa nunca fosse fazer isso com você. Eu esperava isso de todo mundo, menos de você, não é? Mas quem falou que você era pra esperar isso dela? porque quem não espera nada de ninguém não vive frustrado. Se quando eu vou pro meu trabalho pra fazer um negócio eu não espero que eu seja reconhecido. Por quê? Porque não cria expectativa. Eu sei que não é tão simples assim não criar expectativa e eu vou te explicar como você vai fazer isso. Eu vou te explicar como você vai fazer isso. Então, é isso que você tá vivendo hoje. Tomou consciência? Tomou consciência porque você tá frustrado? E tem muita gente aí que tá frustrada com o dinheiro. Tá tão frustrada com o dinheiro que eu nem gosto que fala de dinheiro. sabe quando você tá de mal com uma pessoa que você não gosta nem que ela seja citada na sua frente? É isso. Ela tá tão frustrada que eu não gosto nem de ouvir falar. Por quê? Porque o dinheiro pra ela ela esperava algo sobre o dinheiro que não foi correspondido. Por quê? Porque o que você esperou que te ensinaram esperar do dinheiro é algo negativo. E você não quer isso. Te ensinaram que dinheiro é uma coisa por exemplo que é desagradável. Então, toda vez que você vai tentar se conectar a essa frequência você não consegue. E sempre que você tenta porque você quer se dar uma chance ainda você se frustra. Você criou uma expectativa a mesma expectativa que você tava criando nas vezes passadas. Só que não é como vocês estão falando aqui. Não é só não criar expectativas. Porque não é tão simples assim não criar expectativa. Porque você tá há anos e décadas sendo treinado a criar expectativa. Desde pequeno você foi treinado a criar expectativa. Quando seus pais por exemplo eles criavam expectativas sobre você. ele você enxergava você via que eles ficavam frustrados pelas expectativas que eles tinham com as coisas. Quando você volta depois daquele jantar de família quando você é criança e seu pai fala assim tô frustrado tô chateado com meu irmão com minha irmã com meus pais na frente da sua na frente de você falando pra sua mãe. eu esperava eu esperava mais deles eu esperava mais de Deus eu esperava mais da vida eu esperava mais desse nosso mês na empresa e você assistindo aquilo ali esperava então tem que esperar algo e da mesma forma que a expectativa ela gera uma frustração que você tá esperando né eu espero aquela esperança expectativa sobre o que o outro vai falar né então aquela pessoa que tem muita expectativa ela vive vazio por mais que as coisas acontecem na vida dela ela não consegue sentir só que da mesma forma que a expectativa ela pode fazer você viver frustrado e sua energia cai e quando sua energia cai você não consegue tomar decisão ela também pode te trazer uma euforia que é uma alegria exagerada que isso é um grande problema quando você cria expectativa em algo e aquilo acontece aquilo faz com que você crie mais expectativa pra próxima vez porque se deu certo essa vez tem maior chance de dar certo na próxima e aí meus amigos e aí que a bomba atômica começa a se formar por exemplo quando eu crio expectativa numa pessoa ela vai lá e pô me ajudou deu certo que legal as pessoas é demais uhul inconscientemente você já tá aumentando a esfera da expectativa você já tá pré-determinando uma expectativa maior então da próxima vez você vai esperar o que daquela pessoa que ela cumpra com sua expectativa porque ela já fez isso uma vez aí ela vai lá e cumpre com a expectativa que você tinha sobre ela aí você fica feliz demais que isso encontrei o canal encontrei a fonte tudo mais e você aumenta a expectativa olha o perigo aí você tem a carta na manga toda vez que eu preciso cumprir essa expectativa eu procuro fulano ou ciclano então a pessoa começa a aumentar a expectativa sobre algo pela forma por ela ter conseguido o que ela queria das últimas vezes o que ela esperava que se da quinta vez depois ela conseguir o que ela queria se por algum motivo a expectativa dela não for cumprida o que ela vai sentir traída não é só frustrada por todas as vezes aí eu confiei tanto em você que agora você me deu um não que agora você não me ajudou você não retribuiu você não estava ali presente e a pessoa não entende que aquela outra pessoa aquele outro elemento ele talvez está num momento que ele não pode te ajudar mesmo nem cumprir com sua expectativa e sua expectativa está tão alta que ele não consegue alcançar mais que é o que está acontecendo em relacionamentos por exemplo que acontece dentro de empresas por exemplo então a expectativa não ser cumprida gera frustração mas quando a expectativa é cumprida é um grande problema também porque você vai montando uma tensão como mais uma coisa a tensão de um elástico ele vai cedendo mas quando você solta ele agride muito mais quais são suas maiores frustrações é onde existe mais expectativa e onde existe mais expectativa onde existe mais pré-expectativas cumpridas então expectativa ela sempre vai te agredir de alguma forma mas como é que eu faço então como é que eu faço realmente uma vida sem expectativa não dá só que o problema da expectativa é o que porque na expectativa quando você tem uma expectativa você está esperando algo de alguém que alguém te falhe alguma coisa que a empresa te dê esse retorno que a empresa tenha esse crescimento que você emagreça tanto que você quer você tem uma expectativa que esse tratamento vai funcionar de cara qual que é a expectativa você tem toda expectativa ela faz o que presta atenção ela é uma possibilidade de queda como a gente falou e é uma possibilidade de sua vida parar de andar para o pessoal que está no instagram vai para o youtube vai para o youtube que você vai escutar melhor vai ver melhor não custa nada é só sair desse aplicativo e abrir o outro que você vai ver DR100 vai lá que está melhor porque eu estou lendo os comentários até aqui nem li os comentários até aqui hoje ótimo então quem está no youtube já curte curte se você está curtindo sai para eu saber no final eu vejo os comentários curtidas eu quero saber se está fazendo sentido para vocês a gente preparar as dúvidas que vocês têm para trazer para o próximo conteúdo então o que eu preciso fazer você precisa entender que expectativa é quando você coloca o como e o quando e esse é o grande problema porque as pessoas têm bloqueio com Deus porque as pessoas estão frustradas com Deus porque elas criaram uma falsa expectativa ah mas Deus prometeu atender minha oração sim ele prometeu então eu criei expectativa mas será que você sabe como se atende uma oração ué é só ele me dá o que eu quero pois bem então a sua falta de compreensão do como do quando da maneira do terreno de manifestação faz você ficar frustrado seu problema não é com Deus seu problema é com a expectativa que você criou sobre Deus é simples assim ah eu estou frustrado com Deus por quê? porque pô ele me viu que eu estava na lama estava tudo caindo na minha cabeça e ele estava lá para me ajudar mas quem falou que ele não te ajudou? ah lá você não viu? estou com o maior problemão aqui e tudo mais mas o que é para você ajudar? é te tirar do problema e isso que é te ajudar? é isso para você amar? às vezes a pessoa ah eu não sinto o amor de Deus por quê? porque Deus não me dá as coisas que eu quero e você se você é pai você é mãe amar é dar tudo o que seu filho quer? é deixar ele fazer tudo o que ele quer? é isso que é amar? muito pelo contrário amar é você é você ter a coragem e o coração de poder negar algo que seu filho que é uma pessoa uma pessoa que você mais ama e doa falar não tem que pisar no seu coração para falar não para que aquela pessoa passe bem aí você cria essa falsa expectativa então imagina seu filho criando expectativa sobre colocando em xeque o amor que você tem por ele com a expectativa de que papai só me ama eu tenho eu acredito espero dele por me amar me dar tudo o que eu quero aí você não cumpre com a expectativa dele ele começa você fica frustrado com o amor que você com você é a mesma coisa você está frustrado com Deus porque Deus não fez do jeito que você quer expectativa geralmente ela está relacionada ao como e o quando a gente falou na imersão o que precede o como escreve aqui para quem não assistiu então isso é perigoso então como é que eu faço para a gente resolver isso e a gente partir para um dia maravilhoso hoje que hoje a gente tem um encontro das 20 horas né como é que eu faço para resolver esse problema primeira coisa falar que ah não cria expectativa você está você está tentando buscar uma coisa que é inalcançável ou difícil alcançar por que que é difícil não criar expectativa porque geralmente quando você faz algo você faz por algum motivo quando eu falo para você por que que você faz o que você faz você nunca vai falar ah por fazer não mas tem um motivo porque se não tem um motivo para você fazer não tem um motivo de ação a motivação você não faz simples assim você só faz algo que você faz porque tem um motivo pelo qual você faz ah você vai trabalhar por que do nada você vai não porque você quer ganhar aquele salário não porque você quer cumprir com propósito não tem um motivo para você fazer o que você faz então esse motivo pelo qual você faz algo que você faz ele tem uma expectativa pô eu faço isso esperando ganhar meu salário eu faço eu vou para a academia esperando ter uma saúde melhor ou perder peso né é eu me caso com a expectativa de criar uma família e ter uma pessoa que me ama então você tem automático você criar uma expectativa só que o grande problema é quando é no que que você põe expectativa então lógico tem como você viver uma vida sem expectativa mas para você viver esse nível alto de desenvolvimento né emocional vamos dizer assim você tem no meio do caminho tem uma jornada que chama redirecione sua expectativa também não criar expectativa nenhuma vai fazer você ficar na mão como você vai fazer você vai migrar sua expectativa ao invés de colocar essa expectativa nos outros você vai criar expectativa em você o que que é expectativa em mim o que que eu espero de mim hoje eu vou para a lojinha lá quero fazer tem uma meta de vendas hoje vamos supor a meta do dia hoje é fazer 30 vendas vai mas qual que é a expectativa que eu faço de vender 30 não a expectativa que eu vou ter que é de planejar e organizar tudo que eu preciso fazer que vai me facilitar alcançar as 30 vendas aí você vai começar seu dia mas você se eu fazer se eu não fazer uma coisa pelo qual eu me programei para fazer eu vou ficar frustrado porque eu criei expectativa mas essa frustração ela está no lugar sim você precisa ficar frustrado com você você precisa ficar frustrado com você porque essa frustração vai gerar um incômodo uma indignação que você que está acompanhando o Engenho da Alma desde o começo e a imersão você está aprendendo como canalizar essa indignação para a solução porque essa indignação gera dor dor gera pressão pressão gera deslocamento pressão gera energia energia gera trabalho trabalho gera deslocamento porque quando eu me frustro com alguém você está criando uma dissonância relacional você está tendo problema com terceiros e está rompendo relacionamentos que às vezes não dá para romper agora quando você tem essa frustração com você não tem como você romper com você mesmo você vai falar pô então eu preciso resolver essa parada então você vai determinar tudo o que você precisa fazer se você não fazer você vai se sentir frustrado ótimo você se sentir frustrado mas dói dói mas tem que doer para você ir lá e fazer o que você fez porque se está tudo bonitinho se está tudo legal sua vida está relax você não vai mudar e eu falo para vocês olha gente eu vivei tanto platô na minha vida de cair crescer platô cair crescer platô já vivi várias ondas assim e eu acelero o processo de viver essas ondas porque é isso que faz você disparar e crescer em exponencial recentemente eu estava vivendo de um platô vida está tudo bem fritinho zero dor zero dor na verdade a pessoa que entende disso ela começa a comprar a dor zero dor estava tudo legal lógico tinha metas maiores sonhos maiores só que só eram sonhos quando chegava a hora de fazer o sacrifício para o seu sonho virar sagrado para quem está acompanhando sempre sabe do que eu estou falando você não faz sacrifício quando tudo está bem e isso é a natureza humana se você é um ser humano como eu a sua natureza foi feita de a essência da sua natureza é o que é não fazer sacrifício quando está tudo bem né jéssica por isso que na bíblia tem escrito que a dor traz esperança eu nunca tinha entendido isso aí o que acontece você não vai fazer sacrifício mas está tudo bem gente aí chegam umas empresas lá que eu tenho eu falo para subir de nível tal aí eu olho assim o caixa tal não é vamos subir de nível mesmo aí chegou lá o planejamento o plan business lá olhei assim falei não gente está louco ué como é que a gente vai fazer um negócio desse agora né não precisa aí a gente começa a criar desculpa só que aí vem Deus faz o universo conspirar para que você aí você cria expectativa que vai ficar o mesmo crescimento ou da mesma forma aí vem uma frustração no meio da jornada com uma pessoa ali com o resultado essa frustração já deixa você indignado essa frustração deixa você sentir uma dor você fala caramba eu preciso fazer alguma coisa aí você é obrigado a dor ela te obriga a fazer sacrifício e quando você faz sacrifício você torna aquilo sagrado e quando você torna aquilo sagrado você cria um compromisso com aquilo inquebrável você não abre mão daquele compromisso por exemplo você acha que é fácil para mim chegar 11 horas da noite aqui em casa tem que acordar as 4 e meia da manhã de novo fazer minha rotina matinal né ah, você está dormindo pouco está fazendo mal para a sua saúde sim, mas isso é um período o sacrifício ele é periódico ele não é contínuo tá porque se você vive um sacrifício você não desfruta e se você não desfruta você não consegue sentir o prazer da conquista então conquistar não é mais importante para você você só quer sofrer que é os workaholics eles vivem isso pessoas que são taradas por trabalho mas não é porque eles gostam do trabalho eu sou tarado por trabalho porque eu adoro eu amo fazer o que eu faço isso que me conecta com o propósito tem gente que é tarada por trabalho porque é uma compulsão é uma é um excesso que esconde uma falta é diferente então né porque tem muito isso né tem pessoas que são workaholics porque elas escondem uma falta é diferente quando você faz porque você realmente isso te abastece isso te preenche isso faz você ir no caminho que você se determinou aí então aí acontece essa disfunção essa dor né então você a gente está falando de sacrifício quem vive no sacrifício não desfruta e quem não desfruta não sabe o prazer da conquista mesmo pra você que vive buscando uma vida eterna né o paraíso na eternidade o que você precisa fazer pra você sentir querer essa conquista do paraíso você precisa ter experiência com com desfrutar e é por isso que muitas pessoas estão nem aí pra conquista e ela é a louca essa pessoa é a louca do sacrifício ela sacrifica todos os seus recursos ela sacrifica recursos até que não tenha a ponto de ficar endividada não é só endividada financeiramente ela fica endividada emocionalmente a ponto de ficar escravo de algo alguém emocionalmente porque hoje não tem mais escravidão né mas tem outro tipo de escravidão escravidão emocional né e por aí vai e outros tipos de escravidão que fazem outra oportunidade por quê? porque é viciado em sacrifício e ela quer ela escolhe isso por quê? porque não sabe não tem experiência com o prazer da conquista então por isso que sacrifício é uma coisa temporária até aquilo virar sagrado e o compromisso ele virar um elo virar unidade você virar uno com compromisso compromisso é você pronto você instalou você se instalou virou o seu novo automático aí já não é mais compromisso você não tem compromisso com algo que já é por isso que você tem que buscar ser não é ser antes de ter só que pra antes de ser você tem que ter um compromisso e o compromisso precisa ser sagrado e pra ser sagrado precisa ter sacrifício agora se você tem sacrifício tá se fazendo sacrifício já há mais de dois três anos tem uma coisa errada você não vai apreciar você não quer conquista porque você não quer apreciar conquista então como é que eu vou fazer você vai começar a canalizar as expectativas pra você então você vai pegar um papel e caneta hoje que eu faço todos os dias quem é da minha ambiência sabe me vê indo pra lá e pra cá eu tenho um papelzinho meu celular todos meus celulares tem bloco de notas eu anoto tudo qual é a minha expectativa hoje vai ser que eu preciso fazer isso, isso, isso isso, isso na verdade isso já não é mais expectativa né porque essa é metade do caminho qual que é o fim do caminho é quando você é quando você não cria mais expectativa é quando você é quando você vive pelo propósito é quando você tá conectado ao propósito que é a nossa tribo chama do CMA agora ela se chama conectados pessoas conectadas ao propósito quem tá conectado ao propósito não cria expectativa então quando eu vou tratar alguém bem quando eu dou algo a alguém eu faço algo por alguém eu ajudo eu sou caridoso porque eu faço isso pelo propósito eu não espero mais nada em ninguém e quando você entra nessa frequência caramba nada te frustra mais então por exemplo eu tô né vou fazer alguma coisa preciso vender alguma coisa pra alguém só que esse alguém né uma meta de vendas como a gente falou você precisa vender 30 por dia vai e você não vende 30 mas você foi lá eu falo mas com isso que eu vendo eu quero fazer o dia da pessoa melhor eu quero fazer a vida das pessoas melhor com isso se você fez vida de 3 pessoas bem e não vendeu 30 você tá feliz bom eu deveria ficar frustrado porque não bateu 30 mas você tá feliz porque você não fez esperando vender 30 você fez com a intenção de vender 30 mas não esperando vender 30 tem diferença entre intenção e expectativa sua expectativa era poder fazer buscando propósito então quem faz pelo propósito não cria expectativa então talvez o que tá faltando na sua vida é fazer mais por propósito só que aí que tá o grande problema das pessoas elas não têm um propósito elas não estão conectadas ao propósito elas não estão envolvidas com o propósito elas estão tão desconectadas delas elas estão tão perdidas elas estão tão intoxicadas pelo ambiente que elas vivem ambiente de trabalho familiar relacional em geral que ela tá se intoxicando ela pode até saber o caminho só que ela não consegue fazer isso ela tá num ambiente que favorece a dor que favorece a fragilidade que favorece a angústia que favorece essa desconexão do propósito e da sua verdadeira autoimagem aí a sua melhor autoimagem sua verdadeira identidade a gente vai falar mais disso hoje às 20 horas e amanhã a gente vai falar mais aprofundar mais sobre a questão de propósito tá a Alexa tá perguntando até quando vai engenho da alma até quando vai engenho da alma provavelmente essa é a última semana mas eu vou me organizar com o meu time pra ver se a gente estende mais uma semana pra semana que vem tá porque agora a gente vai se dedicar pro método CMA a noite hoje tem as 20 horas live tá vou esperar vocês live vamos finalizar com oração fez sentido pra vocês a live hoje tá entendendo porque você tá frustrado tá entendendo porque as coisas não tão acontecendo na sua vida tudo que tá desfuncionando na sua vida é porque você tem uma frustração e tudo que tem frustração é porque tem uma expectativa e toda expectativa é porque você tá esperando algo de alguém e você precisa entender que ninguém te deve nada e você deve nada pra ninguém você só deve coisas pra quem te criou e pra você mesmo não deve nada pra ninguém e ninguém te deve nada então para de esperar algo de alguém para de esperar reconhecimento de alguém para de esperar que alguém para de ficar querendo achar que você deve algo pra alguém e começa a viver pelo propósito canalize essa energia pro propósito faça porque você acredita que tem que ser assim faça porque isso te leva aos seus resultados faça porque isso dá sentido pra sua vida faça porque isso alegra e faz a vida dos outros felizes faça porque isso ressuscita almas aí tudo muda diz vou repetir pra quem não pegou a disfunção vem de uma frustração a disfunção você já sabe é problema seja qual for excesso de peso reconhecimento depressão ansiedade toda a disfunção vem de uma frustração frustração vem de uma expectativa a expectativa é porque se espera algo de alguém se espera algo de alguém então eu tô depressivo você tá esperando o que de quem é assim a resposta ansioso espera o que de quem tô compulsivo espera o que de quem tô viciado espera o que de quem é isso quando você toma essa consciência fica mais claro então você definiu eu espero o que de quem ou eu acho que tô devendo o que pra quem é forte então faz esse exercício você espera o que de quem eu não espero nada de ninguém então você acha que você deve o que pra quem eu acho que eu devo crescer só pra mostrar pros meus pais que eu dei certo eu devo fazer acontecer pra mostrar pro meu marido que ele tá errado pro meu esposo que ela tá errada pra mostrar pro meu irmão que ele me ele foi ele me injustiçou e quando você detectar isso daí de quem que você tá esperando de quem que você acha que você tá devendo você vai falar eu não te devo nada e você não me deve nada também isso é libertador e é isso que a gente vai trabalhar na live hoje porque hoje em dia nos 20 horas a gente vai descobrir a solução que é como fazer isso que eu tô falando hoje tá certo às vezes você tá devendo muito você acha que você deve pros outros deve mostrar pra eles que você cresceu olha aquela pessoa que viveu tanta pobreza que quando cresce ela quer cresce um pouquinho ela quer mostrar pros outros que ela cresceu não deve nada pra eles não eles nem precisam saber que você cresceu mas eles fizeram você sofrer tanto e você tá tão dependente emocional esse emocionalmente é isso que você quer mostrar pra eles que cresceu aí você começa a gastar 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 o que você não tem você quebra aí você volta pro ciclo de ficar sem dinheiro por exemplo então faz essa reflexão e hoje a gente vai passar a régua nesse assunto e fazer você ter na sua mão a solução pra você começar a viver a solução dessa disfunção e resolver o problema que você tá buscando resolver desde uma doença até uma desconexão espiritual emocional beijo coração vamos fazer oração vamos fazer oração né bom gente vamos lá deixa eu preparar aqui senhor nosso criador nosso amado criador nosso amor eterno eu e todas as pessoas estamos aqui estamos na sua presença senhor 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 que nos abastece senhor que nos guia senhor que nos protege apesar da gente senhor não termos a consciência do tanto que o senhor nos ama a gente pede humildemente que você faça a gente sentir o seu amor não que a gente mereça mas porque você é tão misericordioso que você vai disponibilizar esse sentimento esse calor do seu amor vai fazer esse amor acessar a gente independente das barreiras que a gente criou ao nosso redor que impedem a gente de sentir o senhor com a sua graça senhor a gente pede que essas barreiras sejam destruídas para que a gente possa enxergar a verdade a verdade que liberta a gente para a gente enxergar a solução como um norte que seja a ferramenta para a gente buscar mais do que o senhor chamou a gente para viver senhor nesse dia a gente pede que você nos dê a consciência de enxergar os próximos passos e fazer com que eles sejam facilmente acessados pela nossa alma sejam facilmente acessados pela nossa mente pelo nosso corpo para que nós possamos dar um passo a frente do que vivemos hoje e nos aproximar dos sonhos que o senhor colocou no nosso coração e através desses sonhos sermos mais gratos e mais próximos e íntimos de você senhor então senhor a gente pede mais proteção mais consciência sobre a sua proteção e o seu amor sobre nós amém bora lá fazer um lindo e maravilhoso dia que agora é com a gente e hoje às 20 horas estou esperando vocês na última live da nossa imersão mudança de rota muitas pessoas já estão mudando de rota espero que você escolha mudar também beijo no coração e até lá tchau 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 O que é isso?